Hoje vamos conferir um novo banner, o Banner dos Deuses. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nain, de Stunxia Awakening. Então, bora dar uma conferida. Durante o evento, Deusa Athena, Thanatos, Hax, Hipnus, Poseidon, Axeus, tem a chance de ser convocada. Aqui eles não estão falando mais, né, a chance em dobro, mas bora lá. Falando também que Thanatos e Axeus não se juntarão à piscina, né, à pool de invocações. Então nesse vídeo, né, pegando essa temática dos deuses, vamos fazer então do melhor ao pior e comentar um pouquinho aí como tá esses deuses no meta. Então bora lá pra tela do jogo. O terceiro Artemis, que pra mim é a melhor personagem atualmente do jogo e ela foi excluída, infelizmente. Mas bora lá falar aqui tanto do Axeus, né, que é o Axeus, vamos falar que ele é um deus também, já que precisa de dois upskills aí livrados do verde, né, pra opar ele. O Poseidon atualmente, o meu tá assim, eu não jogo com ele, porque ele tá assim, inclusive, né, tudo dois. Mas o que acontece com o Poseidon? O Poseidon, ele é um personagem que não brilha tanto, quando ele participa do Jamiel, ele também não brilha tanto. Ele sempre quer coisa, né, de fazer muita coisa, mas não é eficiente em nada. Então o Poseidon, ele é legal, mas precisa de bastante upskill aí pra ele ficar mais versátil também na sua conta. Comandaria aí 3-3-3-1 pra você pensar em jogar com ele pra liberar todos os skills. Eu pretendo começar a jogar com o meu a partir do momento que eu deixar pelo menos aqui nível 3, né, pra que ele tenha o seu congelamento. Mas mesmo assim seria mais pra fazer conteúdo mesmo, aqueles PVP flopado meu aí com vocês. Mas o Poseidon, eu particularmente, acho ele o pior SS atualmente. Lógico que é importante que você desperte, né, faça lá a armadura do Poseidon no desperta da armadura. Mas o pau, o Poseidon, eu acredito que tem opções bem mais interessantes. A gente vê o desempenho dele no Jamiel, que são o time B, por exemplo, de vários PVP aí. E mesmo assim ele custa aparecer como time B, imagine como time titular aí dos jogadores. Por isso, o Poseidon é mais pra brincar. Lógico que ele é forte, dá pra ele brilhar às vezes, mas por ele ser lento e tal, ele demora a brilhar mais do que outras opções aqui, beleza? Vamos falar agora de um outro personagem que, tipo assim, às vezes aparece bastante, né, o Hags. Ele é um personagem interessante, beleza? O Hags, o meu, tá assim, eu não jogo com o meu, só jogo com o Duero Sagrado, que eu jogo com o Hags. É um personagem bem da hora. Mas você tem que tá aqui com sua skill bem empada, né? Seria ideal aqui level 4, pelo menos, que ele diminui bastante, PV máximo do adversário. E é isso, né, ele com o Juni não é interessante, essa passiva aqui, tão baixa assim, essa passiva aqui, level mais baixa, mais interessante, sem Juni, tá? Que aí você consegue, talvez, proteger o Espectro com o Shun, o Divino, Shonksapuri, com o Masaori Kido. Ou deixa o oponente cancelar algum ataque dele, caso ele não tenha ataque em área, pra eliminar o Espectro com sua segunda vida com PV reduzido, né? Então, é isso, ele é um personagem bem da hora. O contrato dele faz com que ele tenha uma pós-vida muito boa na luta, mas ele é um personagem lento. Então, esse aí é o problema do Hags. Ele não fica como, sei lá, tipo, você usa o Hags ou você usa um time muito retranca, né? Pra atacar bastante aí o adversário. Ou você tem que usar pelo menos um ou dois atacantes bem foda, porque ele só vai começar a ser perigoso para o oponente na rodada 3. Se o seu oponente, ele crescer na rodada 1 e 2, talvez o Hags não tenha tanta chance de brilhar assim na luta. E é isso, né? Referente aqui a essa habilidade aqui, é legal o opar, mas outra coisa, né? Pelo menos eu, free to play, acho que não... Free to play é tenso o opar aqui, o ataque base dele. Aqui, 2-2, 4-2-2, acho que ele já vai ficar jogável, né? Vai ficar top das Galáxias, top das Galáxias aqui. O Hags, tudo bem, o pado é outro nível, mas o mais ou menos, ele vai ficar bem mais ou menos pra menos, né? Tipo, com o livro que você gasta para o John Hags 4-2-2, 1-4-2-2, o Milo Divino e o Kanug James já brilharia bem mais, por exemplo. Vamos falar agora da Deusa Athena, que está bastante sumida também no meta. Eu não vejo muitos jogadores utilizando Athena tanto assim, ainda mais que agora ela foi meio que substituída como gerador de energia pelo Kanug James. Às vezes dá pra ver aí a Athena, mas o Kanug James eu vejo ele mais como gerador de energia. E olha que o Kanug James nem é gerador de energia na sua essência, né? Pra ele ser atacante. Mas a Athena, ela é um personagem bem interessante, ela é um personagem barato, dá pra você jogar com ela 1-2-2-1. Ela vai ficar mais ou menos igual a minha quando vocês veem ela aí na gameplay maioria das vezes. Só pra reduzir aí um pouco do dano dela, né? De 560 pra 530% e tal. Tipo, ela precisa de muita skill, né? A imortalidade, eu não conto com a imortalidade dela, às vezes é nativa, às vezes não. Mas se vale o par, a Athena, né? Por causa desse combinho de geração de energia, mais 2 de energia na roda da 1. Tipo, eu uso muito ela quando eu utilizo o Chirinho Divino, por exemplo. E ela é barata de seu passo, você não tem, né? 1-2-2-1, ela já vai ficar legal 4 livros aí. Ou 3 Atenas, caso você pegou 3 Atenas aí pra economizar livros verdes, beleza? Ou 2 Azuis. Vamos para o próximo agora, né? Vamos falar dos Irmãos Gêmeos e do Orfeu, mas eu espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Eu deixo aquele like, aquela descrição, se possível compartilhar, beleza? O Hypnos é um personagem que eu... Até vocês não viram ele aí por causa de testes e tal. Eu tava fazendo uns testes com Orfeu, como vocês puderam ver. Ontem, né? Saiu o vídeo do Orfeu, por exemplo. Mas o Hypnos eu gosto de jogar muito com ele. Saiu um vídeo recente, tem mais ou menos umas 2 semanas aí no canal. Eu vou deixar indicado no Oscar também, essa review mais atualizada do Hypnos. Do porquê que vale ainda o pau, Hypnos. Mas eu recomendo uma build minimum de 1-4-2. Você vai gastar aí 12 livros pra upar o seu Hypnos. O livro dele é muito interessante com o Juni ou sendo protegido por alguém, porque ele vira um dos principais alvos, mas ele tem bons counters atualmente no meta. E é um ótimo curandelo também, além de causar dano ao mesmo tempo. Esse aí é o trunfo do Hypnos. O Thanatos, em comentário, é um dos personagens mais roubados do jogo. Inclusive, eu esqueci de postar ontem o vídeo do Thanatos, porque eu tenho antipatia do Thanatos, e por isso eu bando ele. Mesmo o meu Thanatos tá aí bem empadinho, podemos dizer. Tá até legal aqui usar o skill dele. Mas devido que ele é tão chato de se enfrentar, tem que montar umas compras bem específicas para eu enfrentar o Thanatos, acabo que eu bando ele e deixo o meu Thanatos pra lá também. É porque eu tô no Platina 1 atualmente, né? Hoje vai ter PVP à tarde, subindo aí pro Diamante, né? Tô no Platina 1, 4, 3, já tô no Diamante praticamente essa semana, só pra fechar o mês aí no Diamante. Ou será que não? Porque eu tô querendo fazer a live aqui, ó, do Mito ao Deba, né? Só que aí eu tô... Vendo se falta aí XP pra ele ou não. Vamos lá. Já avisei que vai dar merda isso. E como é que vai tá aqui o... O oitavo sentido, não sei se... Ó, pelo menos aqui eu vou... Tá no top. Agora só falta o oitavo sentido. É, acabou aqui no XP. Vamos ver se eu farro mais um pouquinho de XP, né? Pra gente fechar aí o Aldeba. E aí eu vou upar ele. Vamos fazer aí a live do Aldeba hoje. Então se você tiver de bolsa aí, de duas às quatro, eu estarei jogando do Elos Galácticos. O outro ele vai abrir a live, sei lá, meio de meia, uma hora. Vou começar a jogar Marreira Academia. Depois, Marreira Academia. Depois, Marreira Academia. PVP também. Que o PVP do Marreira Academia começa de... É de quatro a seis. Olha só que oportuno, né? Já sai do PVP aí. Você vai ver pra ir pro PVP do Marreira Academia. Beleza? Você tá acompanhando os vídeos lá no Elos Galácticos também. Tô postando vídeos mais lá no Elos Galácticos do Marreira Academia. Voltando aqui. Então hoje vocês vão ver minha antipatia de jogar contra o Thanatos à noite, tá? Já que eu esqueci de postar o vídeo ontem à noite. Então ficou oportuno colocar o vídeo do Thanatos hoje à noite aí pra vocês darem uma visitada lá. Inclusive, vamos fazer aí um vídeo de... Cada dia o PVP com um desses personagens, né? Essa semana. Vai ser a Semana dos Deuses, né? Cada dia eu lanço à noite algum vídeo de PVP com esses deuses, beleza? Então fica ligado aí. De manhã, um vídeo já roteirizado, editado e à noite algum PVP aleatório de corte da live. Então vale muito a pena aí, fechando aí o Thanatos. E pro fim temos o Odisseus, que é outro personagem aí bem barato de se upar, né? Um, dois, dois, um. Você já tem um marinzão, né? Vai curar muito bem aí. E pra quem acompanha aí também o Odisseus nas minhas lives, eu uso o Odisseus somente pra curar, né? Eu não tenho ressurreição, né? Então ele só fica pra curar. Raramente eu uso alguma outra skill do Odisseus. Então o Odisseus, cara, ele é fantástico. Se você ainda não tem o curandeiro top, você ainda não confia tanto aí na Pandora, porque tem lutas que a Pandora vai flopar. Olha a oportunidade aí de você ter aí um marinzão. Então vale a pena pelo curso de livros verdes iniciais pra você upar ele e depois, na medida que você achar necessário, você vai melhorando aí o seu Odisseus. Que é um personagem top meta aqui no jogo. Outro motivo também pra você dar tiro nesse banner, que deve vir baú pra você escolher o fragmento dele. Obviamente não vai ter treinamento. O único treinamento que nós teremos atualmente é do Kynd James, que vai chegar aí daqui a umas 3, 4 semanas. Se você tá hypado pra pegar o Kynd James. Olha aí, ele também é um personagem bem da hora. Eu esquiparia pra pegar aí o Kynd James, fazer o treinamento dele também. Preparar pro gatinho da Fortuna Full, se você ainda não roda o Gato Full. Muito importante que você roda o Gato Full. Se você tem abaixo de 400 gemas, eu recomendaria você esquipar, porque o gato vai chegar aí daqui a duas semanas, né? Mais exato, dia 7 de junho, o Gato da Fortuna chega aí. Então tem duas semanas para você economizar gemas. Lembrando que semana que vem também é o dia da troca limitada roubar nossas gemas. Porque deve vir o CR da Pandora, né? E o Escavales do Amazonas, por um pouquinho comentando aí sobre os deuses. São personagens bem interessantes. Todos aqui eu acho que vale a pena, exceto o Poseidon. O Haku, eu acho ele bem opcional, pra falar a verdade. O Kanaf também é um pouquinho opcional, porque nós temos muitos bons atacantes atualmente no meta. Temos aí o Kano, temos aí o Milo Divino. Temos o Hado, temos a Frodite. Que vão gastar bem menos recursos ao invés do Kanafis. Como curandeiro, eu acho que vale a pena você ter ou o Hypnos ou o Opsos na conta. Pelo menos um dos dois. Embora o Hypnos tá na pool, né? Então, talvez aí você correr atrás do Opsos pra pegar os fragmentos dele. Também é interessante, caso você já tenha aí bastante fragmentos dos seus personagens, pra inteirar o restante, por exemplo, o Poseidon. Falta aí 24 frags, se você quiser pegar a baú dos frags dele. Porque uma invocação deles é como se fosse dois livros azuis, que você vai deixar de gastar pra upar uma skill. Então, isso é um outro ponto positivo também. Eu vou dar 10 tiros diários, né? De quinta à segunda-feira. Vamos ver quando a troca limitada aparecer, pra ver se vai ter o evento de troca, né? Então, espera a troca limitada. Então, eu esquivo quarta-feira, a menos que já venha a troca limitada no primeiro dia, beleza? E pra fechar, vamos pros lembretos de hoje. Caso você não dê tiro na semana, compartilha aqui, pra você ganhar 30 diamantes. E compre também o seu pacote de 10 diamantes aqui, fechou? Então, é isso, cabelos amazonas. Eu vou ficando por aqui. Comenta aí se você ficou hypado com esse banner ou não. Ou se você vai mesmo aguardar aí o Caim ou o outro personagem. Vou ficando por aqui. Bom fome pra todos. Comenta aí qual que seria o seu top 3 deuses aqui no Sensei Awakening aí nos comentários. Qual que seria a ordem? Pra dar uma conferida qual que seria o melhor aí pra vocês. Valeu e fui!